Para a equipe do Norte com o Falho, a Zaga, a Lenin e o Mendoza Groooool GOOOOOOL GOOOOOOOL Do Vasco, do Vasco, do Vasco, do Vasco, do Vasco, do Vasco, do Vasco É do gigante da colina, é Gol Cruz Maldino nos afritos Canta, vibra, comemora, salta o grito da garganta Todos os seus dobras caindo, é alegria, alegria Nenê, 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 nenê Na falha do zagueiro ele emendou de primeira bola, foi no canto Nenê, camisa número 77 Alegrou a massa, Cruz Maldina Porque isso aqui é Vasco, eu não sou derivado Abra a janela e perra bem alto Eu sou Vasco, eu sou o time da virada, eu sou o time do amor Vamos subir Vasco, Nenê Quando era o redondo jogado Doze minutos dessa primeira etapa O Nenê alegrou a massa e mandou para o placar Agora no som da Gansponte, mas tá lá Um Nenê Náutico não tem nada Explode a massa, Cruz Maldina Não vai pintar mais um, uma boa jogada pela canata Agora para a Gansponte, no gol Colibro 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 Vasco é do Vasco, é do Vasco, é do Vasco, é do gigante da colina, é bom Cruz Maltino nos aflitos, canta, vibra, comemora, salta o grito da garganta, torcedor Cruz Maltino, é alegria, alegria, abre, abre, abre a janela e pega bem alto, eu sou Vascão, eu sou o time da virada, eu sou o time do amor, ele, 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 Germancano sempre, ele, o artilheiro do Vasco, Germancano, num bom toque pelo lado canto, o cruzamento, ele estufou a rede dentro da pequena área, Germancano, camisa 14, quando era o redondo joga 2, 18 minutos, dessa primeira etapa, o Germancano alegrou a massa e mandou, parou pra cá, agora no samba da gama, está lá, Vascão da gama, tem 2, o Nautico tem 0, detalhe, Nicolás, é do Nautico, é do Timbu, é do Nautico, canta, vibra, comemora, salta, o grito da garganta, torcedor do Timbu, é alegria, alegria, vi, vi, Vinícius, Vinícius, no cruzamento pela direita, ele de cucurucu, jogou a bola para o fundo do barbante, Vinícius, camisa número 7, quando era o redondo joga 2, 26, dessa primeira etapa, o Vinícius diminui, agora um pra cada gama, mais positiva, está lá, Vascão da gama 2, Nautico, tem 1, detalhe do gol, Nicolás, é do Nautico, 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 é do Nautico gol, é do Timbu, é gol do Náutico nos afritos, canta, vibra, comemora, salta o grito da garganta, torcedor do Náutico, é alegria, alegria, e Iago, Iago, na bola alçada dentro da grande área, é de cabeça de cucurucu, Iago jogou para o fundo do barbante, camisa 66, quando era o redondo jogadores, 12 minutos, e dessa segunda etapa agora, no som da gama explotiva, tá lá, Náutico 2, Vasco, também 2, o detalhe Nicolás.